Música Fala Dunia! Guilherme Brito aqui com mais um vídeo pra vocês Hoje não é só mais um vídeo, é um vídeo bem diferente do que a gente tá acostumado aqui no canal Porque hoje o vídeo vai ser meio que um vlog Por que que eu resolvi fazer esse vlog? É o seguinte, eu tô indo pra São Paulo, meu voo é às 8h45, hoje é dia 24 do 8 Provavelmente esse vídeo aqui vai ser depois de umas duas semanas, lá pro início do mês que vem E na verdade é só pra vocês acompanharem, conhecerem um pouquinho mais de perto Quem eu sou, entender um pouco mais da minha rotina Porque eu sou paulista, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo até ano passado E vim aqui pro Rio Grande do Sul ano passado Então todo mês, a cada três meses eu vou pra São Paulo pra visitar minha família E pra visitar algumas tabacarias, fechar algumas parcerias, enfim Então eu quero mostrar pra vocês a minha ida pra São Paulo E quero também mostrar pra vocês a Deluxe 1 Que é a tabacaria do Rafa, que é o dono da General Ruka General Foil, que é o nosso patrocinador oficial E agora ele inaugurou a Deluxe 2 Então eu vou mostrar a viagem, vou dar uma passada ali que é bem perto de casa Na Deluxe 1 hoje E amanhã a gente vai gravar o restante desse vlogzinho lá na Deluxe 2 Pra vocês conhecerem a tabacaria E já vou avisando aqui no começo do vídeo Tem uns spoilers grandes de novidade que vai ter naquela tabacaria Tanto em parceria com o Dunia, quanto em relação à novidade do mundo do Narguile Então, seguinte, não sei se esse vídeo vai ficar bom Mas espero que vocês gostem Se gostou, deixa aqui no comentário Pra gente poder fazer mais E vamos pegar o voo, que já já eu tô atrasado Estamos no aeroporto A Natália acabou de esbarrar aqui no balde de água E já já a gente vai pegar o voo E aí eu passo mais detalhes quando a gente chegar lá Fui Já desembarcamos A Natália prometeu não chutar nenhum balde A gente vai dar uma passada na casa da minha avó E de lá a gente já vai direto pra tabacaria E aí a gente grava um takezinho lá Mor, se apresenta Ela não tá acostumada a voar Então toda vez que ela voa, ela fica em pânico Vamos lá Minha notícia triste Além do nosso voo ter atrasado A gente ter chego mais tarde Aí a gente comeu rapidinho E tentou dar um pulo na tabacaria Mas já tá fechada a Deluxe 1 Então a gente só vai continuar gravando amanhã Quando a gente estiver já lá na Deluxe 2 Tamo bem Vamos dormir e descansar Que amanhã o dia vai ser longo Tamo chegando na Deluxe 2 Cara, a gente já foi 8 horas da manhã E foi fazer um trampo E foi pra 25 A Natália queria fazer compra Demos um rolê assim ó, sinistro E a gente tá chegando agora Já umas 4 horas Já conhece E aí a gente já tá chegando lá O Lucas do canal da X Tá esperando a gente lá A gente já vai chegar lá A filmar a tabacaria E já vamos depois fazer uma live Pesada Que vai estar já disponível no canal Pra quem tá assistindo esse vídeo só agora Então vai estar disponível aqui no canal Já a live da gente degustando Uma das novas essências da Atch Já já eu chego lá Vou mostrar a tabacaria pra vocês verem Que é top lá É top Já a gente volta lá Bom, depois de muita luta Chegamos aqui na tabacaria Não sei se tá dando pra ver aí ó Rua Jumana Número 258 O Lucas já tá lá dentro Já entrei Dei um salve Mas vou chegar lá Vou cumprimentar todo mundo Pra apresentar pra vocês Vou filmar o espaço E Já tá lá meio que gravado As coisas Meio de adiantar A Natália tão pesou aqui Pra variar Que ela tropeça de truco até canto E Vamos lá Vamos lá conhecer a tabacaria Aqui pega o espaçozinho do Laude Aí tá aqui O Dan Pra quem não conhece É o parceirão gerente da Deluxe Da 2 ou da 1? Da 2 Gerente da 2 Sempre tá nos eventos Sempre tá dando uma força Em qualquer tipo de Coisa que o Dan Precisa Alumínio Acessório Qualquer coisa Paiqueiraço Tem os dois meninos Se abriendo aqui Todo mundo Que eu não conheço Cauê Cauê Aqui da Deluxe 2 Tem o Eu sou Beto Tio dos meninos Beto Tio dos meninos E aqui a gente tá já Com o Lucão já fumando E A namorada dele Que é a Galera Pra quem não sabe O Lucas Ele apresenta o canal da Xixa Vai ter o link aqui na descrição Do canal dele Vai ter o Insta da Deluxe Vai ter tudo aqui Pra vocês poderem acompanhar E agora eu vou filmar Detalhes por detalhes Aqui da tabacaria Pra vocês conhecerem Um pouquinho melhor E aí a gente já volta Finalizando Esse vlogzinho De hoje Beleza? Bora lá Então Então Já conheceram a tabacaria Já acompanharam toda a viagem Já tô aqui Trajado de Deluxe Tomando aqui Num palpinho E Não vamos esquecer Que o dono da Deluxe Também é dono Da General Vulca General Foil Nosso patrocinador Oficial Galera Eu tinha falado Que tinha spoiler No vídeo de hoje O spoiler é o seguinte O spoiler é o seguinte O Rafa Tá pra lançar Um roche aí Novo no mercado E uma marca De vasos Também Num custo-benefício Do caralho Então Vai demorar um pouquinho Pra gente trazer aqui pro canal Porque ainda tem muitos Procedimentos Até conseguir Colocar no mercado Mas assim que lançar O Dono vai ser o primeiro A colocar no ar E também Vamos dar um outro Spoiler que é A gente já fez o desafio Do Fumeta Que vários canais Participaram Então a gente vai fazer Vai se reunir Os canais que são aqui De São Paulo E aqui na Deluxe A gente vai fazer Um evento beneficente Então vai ser Open de carvão Open de alumínio Open de essências Provavelmente vai ser O lançamento das essências E vai ser tudo gratuito O espaço vai ser gratuito Você vai participar de tudo E não vai pagar Absolutamente nada A única coisa Que você vai ter que fazer É trazer um Agasalho E um quilo de alimento Que a gente vai reunir Tudo isso E vai fazer a doação Para alguma instituição De caridade Então eu espero De coração Que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo Porque é a primeira vez Que a gente está fazendo Um vlog aqui E espero que vocês Tenham gostado Da tabacaria Teu endereço Vai estar aqui na descrição O Insta O Face Tudo da Deluxe Então vocês poderiam Acompanhar esse laude Que é do caralho O vídeo de hoje Fica por aqui E vamos que vamos Família Doria